Olá meus amigos do canal olha eu aqui novamente para mais investigação sobrenatural tá eu e meu Câmara Téu opa beleza meus amigos primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho agradecer o nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus primeiro quero mostrar para vocês o sol se põe olha só que coisa mais linda vocês sabem que eu sou apaixonada pela natureza né gente olha só o sol se pondo é lindo demais quando o sol está nascendo também por isso que eu tô mostrando para vocês tá bom meus amigos hoje nós estamos aqui na cidade de Fênix eu não costumo muito dizer o local que eu estou né não gosto muito de falar de falar o local mas assim que começar a fazer esse vídeo muita gente já vai saber que eu estou aqui né porque é muito conhecida essa igreja e lá é a cidade de Fênix mostra aqui amor olha aí a cidade de Fênix gente nós estamos no alto da serra é uma serra que a gente subiu ali era melhor de chegar aqui avisaram para nós que era tinha o caminho só que eles mexeram aqui tudo eu tô achando que eles vão cercar aqui porque eles começaram a aterrar aqui tudo estão mexendo mas ainda bem que a gente chegou aí em tempo de conseguir subir até aqui que eu não sei se vai ter depois lugar para subir né amor ou eles vão fazer a gente não sabe o que eles estão fazendo aqui eu sei que eu tenho muitos pedido para mim vir neste local aqui dessa igreja essa é uma igreja conhecida aqui em Fênix assombrada gente são vários relatos de pessoas que viram aqui assombração esta é só um ponto da cidade porque eles falam que a cidade muitos locais da cidade aí o povo fala que é assombrado essa igreja foi construído em mil novecentos e quarenta e nove ela já passou por várias reformas bem pequenininha só para não tirar para ela não cair né amor é a estrutura dela porque ela é feita acho que com dois tijolos a gente violia dois assim né por isso que ela não caiu ainda e eles contaram para nós que aqui e quando construíram essa igreja aqui e construíram com a intenção de que em volta né ia ser a cidade e construir essa igreja e fizeram eh celebraram uma missa assim que construíram para comemorar aí a igreja né então celebraram uma missa nessa igreja e depois passado algum tempo eles foram celebrar a segunda missa e o padre estava celebrando a missa passou mal e veio a falecer foi assim que passaram para nós claro que tem vários relatos né mas sempre assim é sobre o padre sobre o que aparece aqui então a gente a gente buscou as melhores informações né amor pra gente contar o que mais o povo conhece que é essa que é o padre que faleceu aqui na segunda missa e nunca mais foi celebrado missa nessa igreja porque começou a correr os boatos a gente não sabe como eles falaram para nós não sabe como começou esses boatos de que havia ouro enterrado aqui nesse local por isso que construíram essa igreja em cima e aí então o que que aconteceu começaram a cavar a igreja cavaram fizeram buraco na parede da igreja cavaram essa igreja quase derrubaram a igreja de tanto cavar porque aqui no alto da serra é onde os tropeiros passavam antigamente né amor é aqui também foi invadido pelos bandeirantes é isso amor é mas bem no passado bem no passado lá bem no passado eles também vinham atrás de ouro eles vinham atrás de ouro porque diz que aqui tinha ouro dos jesuítas então era muito confuso aqui o povo que vinha aqui porque o povo brigava aqui para cavar o lugar para quase derrubar a igreja né então não houve mais missa é uma igreja assombrada e eles falam que aparece um padre aqui eles falam que é o padre que faleceu aqui né mas também diz que surge bolas de fogo como há aqui uma serra no alto e lá da da cidade dá pra ver tudo aqui em cima olha lá como que a cidade lá embaixo aqui é muito alto tá gente a gente subiu aí pelas pedras aí ó correndo aí pelas pedras aí as pedras rolando mas nós conseguimos subir aqui tá e aí o é o povo a maioria do povo dessa cidade de fêmea não vem aqui eles não vem porque eles falam que é assombrado eles têm medo de vir aqui mas eles veem a bola de fogo surge uma bola de fogo e ela sempre termina aqui nesse local então há um mistério aqui e eles vêm pedindo aí pra nós vir aqui e fazer uma investigação já tem algum tempo e hoje nós estamos aqui estamos aqui já já quase escurecendo pra gente fazer essa investigação a gente vai passar o K2 e se der presença a gente faz um spirit box aí pra descobrir qual mistério né desse padre que aparece aqui dessa bola de fogo como eles falam que tem ouro enterrado aqui por isso que tem toda essa confusão por isso que já escavaram isso aqui tudo procurando esse ouro e a gente vai tentar um contato é claro a gente vai tentar tá gente que tem coisas às vezes que fica no oculto e a gente nunca vai descobrir mas nós vamos tentar tá bom então eu vou ligar o K2 e se você é novo no canal ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever se inscreva ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo sobrenatural também na descrição é meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece agradece todo o coração e agradece vocês também que vão lá no Rosa Ventura FC da maior força pra nós né é com toda licença com todo respeito que nós estamos aqui nós estamos aqui pra investigar e ajudar não queremos afrontar se tiver presença de espírito aqui toca o canóis moço já deu sinal já deu sinal gente acabei de entrar gente nós tinha entrado aqui e eu vou mostrar uma coisa interessante que eu achei aqui que eu fiquei na hora que eu vi eu levei um susto tá bom olha isso aqui na parede eu não sei se vocês vão conseguir ler ó Rose Aventura Rose Aventura esperando você escrito aqui na parede logo de entrada aqui ó eu acho que deve ser uma das pessoas que mandaram pra nós aí o e-mail porque são várias né o e-mail pedindo pra nós vir aqui investigar pra descobrir o mistério porque se vocês procurarem aí é as histórias dessa igreja aqui todo relato em Fênix no Paraná vocês vão descobrir aí essa história gente é uma história bem grande aqui eu tenho que resumir mas quer saber a história completa né amor tem ó e a gente entrou já deu presença tá entendeu estão aqui agora tem as imagens tem uma cabeleira ó e agora tem aqui se for mostrar pra vocês né que eu sei que vocês querem ver né ó tem uma bíblia, tem as imagens tem rosário eu creio que é alguma promessa alguém que deixa aí pra que não apareça mais como eles falam, assombração a gente sabe que não é assombração tem um mistério aí que a gente não sabe qual é e como eu falei pra vocês, nós vamos tentar o que eu falei pra todos que pediram pra nós que a gente vai tentar mas muitas coisas ficam ocultas e a gente não sabe se consegue descobrir o que está acontecendo nesse local aqui pode ver a cidade lá, não vem ninguém aqui à noite porque o pessoal da cidade tem medo vamos pegar o espírito de bóximo e tentar aí um contato pra descobrir esse mistério e ajudar, né, o espírito precisando de ajuda com toda licença com todo respeito estou aqui para investigar e ajudar o espírito que tocou no K2 quer ajuda? eu não respondeu é você então que tocou no K2 nós estamos aqui pra ajudar não queremos afrontar só queremos saber o porquê que esse local é assombrado como o povo fala se é um espírito que precisa de ajuda sou sou não entendi mas tu o que? guardião guardião, né? é? você é guardião daqui? sim e você pode me dizer o seu nome? você pode dizer o seu nome pra nós? eu não sei se guardião tem nome, amor será que é só guardião? é só guardião? isso ah, ele só é guardião não falou o nome? e você é guardião do que? porque eles falam que tem ouro enterrado debaixo dessa igreja onde eles já cavaram tudo essa igreja já foi reformada várias vezes pra ela não cair porque o povo fala que tem ouro aqui embaixo você guarda o ouro que tá aqui embaixo da igreja? não não tem ouro aqui debaixo da igreja? não duas vezes não e você guarda o que aqui? nessa igreja? serra? aqui em cima na serra você guarda aqui na serra o que ele quis dizer? aqui no alto eu entendi eu entendi o que ele falou você entendeu? é isso? eu não entendi ele quer dizer que aqui na serra peraí tem ouro enterrado aqui na serra? não aqui dentro da igreja mas aqui nessa serra alta aqui tem algum ouro aqui? sim, tem é na serra então? então aqui na serra não é debaixo da igreja meu Deus e você é o guardião desse ouro e você poderia a gente não seria onde fazer a gente pergunta não poderia falar onde que tá o ouro né? não sei não ele falou né? não tá bom então a gente não quer e se alguém encontrar esse ouro? porque eles estão escavando tudo aqui em volta estão limpando estão a gente viu ali as pedras né amor? tá descendo tudo pra baixo não sei o que eles estão fazendo aqui porque o rapaz que mandou foto pra nós tinha mato aqui em volta né amor? e agora tá todo escavado se eles encontrar esse ouro quem encontrar o ouro morre? misericórdia só que é uma maldição? esse ouro é maldiçoado? sim e você tem que ficar aqui como guardião eu entendo porque a gente quero saber se ele é um espírito o que que ele é porque como que pode ficar um guardião? eu sei você sabe eu não sei é? mas você sabe demais? não eu não sei de nada eu tô tentando descobrir né o que que é sombra aqui você falou que é um guardião mas eu não sei demais você quer dizer que eu quero saber demais claro a gente não não quer saber onde tá esse ouro nada nada a gente veio descobrir o que que é sombra aqui você falou que é guardião e essa bola de fogo que aparece aqui então é ouro isso amor é o ouro você poderia pelo menos falar pra nós se isso é o ouro que eles falam que é o ouro do do jesuíta né amor que eles montou ele pra nós é claro se você quiser responder gente não quer filha mentora mentora mãe sai a mentora pediu pra sair pediu pra sair então a gente vai sair né peço desculpa aí pro guardião por tentar descobrir né como ele não quer ajuda ele também não ameaçou nós quero agradecer porque ele não ameaçou nós ele falou com a gente e ele disse que quem tirar esse ouro é amaldiçoado vai morrer porque o ouro é amaldiçoado gente e a gente respeita o guardião a gente quer agradecer tá a gente vai sair o mentor pediu pra gente sair porque sabe que não adianta né é ele é um guardião e a gente não vai ficar aí descobrindo coisas que não é pra gente descobrir tá bom que Deus abençoe a vida de cada um de vocês não esquece que eu amo vocês fiquem com Deus e a gente vai embora com a benção do nosso Deus Pai nosso Santo é o teu mundo Teu reino buscamos Tua vontade seja feita na terra como é nos céus deixe o céu deixe o céu descer deixe o céu descer deixe o céu descer deixe o céu descer 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 deixe o céu descer descer deixe o céu descer deixe o céu deixe o céu descer de deixe o céu descer Obrigado.